SE RADO ELECORSE AQUI FIDER Já vamos a chegar aos 5000 E aí A tecnologia é mesmo para isto? É mesmo para isto, já O carro mete a potência no chão, a evolução é mesmo, é mesmo isso Ele a nível de material, o que é que ele tem? Vamos já para o material, que a Maldi já tem mordido Isto é uma sarda do carro, não sei o meu Ele tem A cena é essa, é que pões tudo para este carro, é boeda carro É boeda carro É boeda carro, porque não há muita concorrência ainda Isto é tão bom Estes carros têm ventosas Isto é Então não é Diz sempre puro Sempre, sempre Diz sempre puro Uma nota, um gato abraço Uma terceirazinha E um gato a gás Música 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 Saúde.